O Centro Cultural José Barroso ficou assim, lotado no primeiro dia do Aparecida Show. O público compareceu em peso para curtir a abertura do rodeio. Todo mundo reunido aqui para prestigiar essa festa, né? O rodeio foi top, os caras bom demais a montar, só o ouro. Sempre venho e esse ano foi espetacular. O cantor Fernandinho, atração especial da noite, emocionou o público com o ritmo gospel. Eu sou um privilegiado, é graça, a favor de Deus. Eu não vim aqui falar de mim mesmo, mas falar daquele que me salvou, que mudou a minha vida. Eu me sinto muito feliz, estou ansioso para chegar ali e compartilhar daquilo que Deus tem feito e sentir a presença do pessoal também. Animada, a plateia pulou e cantou junto. Estava ansiosa para ver o show? Muito, muito. Está aqui faz tempo? Faz 37 horas. Está emocionada? Muito. Eu amo muito ele, eu gosto muito dele, ele é muito bom para cantar. É um prazer estar podendo contar esse show maravilhoso, uma honra. De acordo com os organizadores do evento, pelo menos 20 mil pessoas vão passar por aqui por dia. O festival que agita a cidade vai ter os portões liberados todos os dias. É só chegar. É uma semana de festa para a Aparecida e uma festa que é disponibilizada à população através de uma parceria do município de Aparecida, do governo do estado de Goiás, que juntos conseguem propiciar estes momentos de festividade, de congraçamento para a população. Existem pessoas aqui de Goiânia, Trindade, Nerópolis, Senador Canedo, Hidrolândia, porque este evento, o oitavo evento Aparecida é show, já é uma marca dos eventos da pecuária, não somente na região metropolitana, mas do estado de Goiás. Com a entrada franca, o evento conta com forte segurança para garantir que todo mundo aproveite os shows. Estou muito feliz pelos 96 anos de história da cidade de Aparecida, mas principalmente por poder propiciar, em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal, uma festa tão linda para os Aparecidenses. Essa festa está muito organizada, tudo tranquilo, dá para trazer as crianças, está ótimo. Estou bem legal, bem seguro, né? Só família mesmo. E a Record TV Goiás, parceira do evento, tem um cantinho especial na festa. Viemos todo mundo para a gente contemplar um pouquinho. Aproveitou para ficar aqui no Camarote da Record? Sim, aproveitamos. Perfeito, atendimento, todo mundo, bem aconchegante, sim, estou amando. Os shows continuam até o próximo domingo e terá grandes atrações. Nesta sexta-feira, João Neto e Frederico. Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu, ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. No sábado, quem agita a noite é banda aviões. Eu vou pedir para o garçom. O quê? Ao derretar o garçom. Bate o CD do Zé Zé pra ficar do jeito que eu quero. E a festa de encerramento vai ter o cantor Jefferson Moraes. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Vou procurando por sua covenciência, tô precisando vender com emergência. Tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou.